Música ...charqueada, seus sujeitos, seus olhares, alunos estudando histórias, criando e construindo filmes. Buscamos uma nova forma de ensino-aprendizagem que possibilite um ambiente gigante profícuo para pesquisa motivadora e possibilitador de aprendizagem com autonomia. Neste trabalho, vamos nos inspirar no grande historiador francês Marc Ferro, que foi o primeiro a teorizar e aplicar o estudo da chamada relação cinema-história. História de Charcadas, seu sujeito e seus olhares, pesquisa realizada por alunos do ensino fundamental, médio e normal. Este trabalho apresenta uma pesquisa que está sendo desenvolvida com um grupo de alunos, a fim de resgatar a história da cidade de Charcadas. Nós utilizamos da metodologia da história oral. Exposição do professor Benedito Veit, 2008. Já no final de 2008, o professor Benedito Veit lançou seu livro Porquê Charcadas? Nesta obra, na sua capa, encontra-se um mapa identificando três indústrias saladeiras. Charcadas nº 1, de Manuel Faustino. Mais tarde, Charcadas Meridional, localizada à margem esquerda de Arroio dos Ratos. Fotos da professora Eliane Leão. O fundador foi o capitão Francisco Correia Sarafana, que era fazendeiro junto a Arroio dos Ratos. Charcadas nº 2, de Jerônimo Poeta. Árvore genealógica cedida pela aluna Alice Poeta. Mais tarde, vendida para a senhora Francelina Bueno de Paula. Segundo o senhor Sidlau Antônio Pires, por lá existia um velho casarão. Estas charcadas começavam com a atual Rua Costa e Silva. Senhora Francelina de Paula Bueno faleceu com 110 anos. Fotos e documentos pesquisadas e cedidos pela aluna Márcia Beatriz Dornelis da Silva. Na certidão de óbito de Maria Júlia da Silva, consta como sua mãe Francelina de Paula Bueno. O casamento dos pais da aluna Márcia Beatriz Dornelis da Silva. Família Leão, proprietária de quatro charqueadas. Charqueadas de nº 3, 4, 8 e 13. José Manuel Leão, era proprietário de uma charqueada no Arroio dos Ratos. Francisco José Leão e José Manuel de Leão. Em princípio, José Manuel de Leão, cuja sés Maria teria sido concedida no ano de 1816. O dia 18 de setembro de 2009 marca os 170 anos do falecimento dos irmãos Francisco José de Leão, Chico Leão e José Manuel de Leão Juca Leão. Assassinados pelo barão do Jacuí, Francisco Pedro de Abreu, na madrugada do dia 18 de nove de 1839, em plena Revolução Farroupilha. José Manuel de Leão foi casada com Ana Ferreira da Silva, nascida em 23 de 11 de 1794, em Porto Alegre, e falecida a 19 de 1 de 1866, em São Jerônimo, filha de João Ferreira da Silva e Maria Isabel de Azevedo, com quem teve uma única filha chamada Maria Antônio Socorro de Leão, nascida em 13 de 7 de 1814, em Porto Alegre, e casada em 1846 com Antônio Joaquim Dornelis e Souza. A senhora da Revolução Juca Leão, então abastada o charqueador em São Jerônimo, deu liberdade a mais de 100 escravos e com eles organizou uma força vestida e armada, a sua custa, que prestou-se valiosos serviços na defesa da instituição republicana. Qual a origem do nome do município de Chaqueada? Qual a origem do nome do Chaqueada? Porque ela tinha, aqui exportava o Chaqueada, né? É por isso que é origem do Chaqueada. E o meu avô, o meu avô, a Taragô, o Jair Manuel, o Jair Adilio, que fazia achar que vendia, aí ficou com o nome de Chaqueada. Daqui a distância de quatro léguas, está a freguesia nova do Senhor Bom Jesus do Triunfo, na margem setentrional. Nesta parte, o rio é acompanhado por duas grandes e compridas ilhotas. A primeira se chama Ilha dos Marinheiros e a segunda é a Ilha da Paciência. À esquerda do rio, distância de uma légua, está o Paço do Custódio. Pouco mais acima está a Barra do Arroio dos Ratos. Foi José Manuel de Leão, o primeiro charqueador que adquiriu estas terras em 1811. e nela estabeleceu uma charqueada de bovinos, indústria que prosperou, dando fortuna ao seu proprietário. Este estabelecimento originou o nome da nossa cidade, Charqueadas. Charqueadas de número 5, de Manuel Fernandes Lima, sítio Porto Capela. Capela dedicada a Santo Antônio, inaugurada em 28 de 4 de 1912. Hoje, o sítio Porto Capela pertence ao doutor Fernando Antônio de Abreu e Silva. Charqueadas número 6, de João da Costa, sítio Sobradinho. No sítio do Sobradinho, encontramos uma grande quantidade de farinha de ossos do gado, lá abatido. Trabalhador realizado pelas alunas Veridiana e Tatiane. B6, 2008. Charqueadas, antes escrevia com X, agora CH, cidade bonita, minha cidade, Charqueadas. Amo de coração, nela eu nasci e nunca vou sair daqui, de Jennifer Letícia. Amo de coração, nela eu nasci e nunca vou sair daqui, de Jennifer Letícia.